Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do canal do casal Chupa cabra! Galera, já vai deixando o seu like, já ativa o sininho porque aqui é vídeo todos os dias, tá certo? A partir das 10, 11, meio-dia tem vídeo pra vocês, meus barriguinhas de Godzilla, tá bom? Galera, nós estamos indo agora lá pra capital, um restaurante massa demais Estou indo fazer um desafio com a morta de fome Já acordei errado de manhã cedo e vamos embora, nós temos que parar a Caju Entendeu? Nós estamos indo lá para a Caju, né? Fica mais ou menos uma hora de distância, né amor? É Uma hora de distância daqui da onde a gente mora, né? Estou indo lá fazer um desafio com a morta de fome nessa churrascaria, né? Essa churrascaria, galera, ela não para, não para, é rodízio de carne, de comida, pelancatura E é? É, sim, eu estou indo fazer um desafio com a morta de fome Vou levar ela nessa churrascaria e bora ver quantos ela consegue comer Tanto de carne, de comida, o que for Aqui tem coragem, entendeu? Aí eu gostei, aí E aí, e a premiação? Aí eu gostei, eu nem comprei a casa da morta Vamos lá, Caju, peraí E a premiação? A premiação vai ser o seguinte Se ela conseguir, eu vou fazer no próximo vídeo um sim para tudo Mentira Um sim para tudo, deixa eu ver, viu? Na van Na van? É Não quero não! Tá, beleza Estou lascado Estou lascado Vou fazer um sim para tudo Nessa loja aí, a van grandona aí Sua sorte Sua sorte É, porque eu estou pensando em comprar umas coisas de casa Olha, eu sou sempre boazinha, velho É que você é humilde demais Você é uma mulher maravilhosa Por isso que eu ainda vou casar Ainda vejo uma esperança no fim do outono Por isso que eu ainda vou casar Eu podia muito bem dizer assim Eu, eu quero um sim para tudo na Gucci, na Zara Aí eu ia comprar roupa para mim, tudo cara Não, não, minha filha Eu acho que aqui nem tem esse lugar Gucci e cara Tem esse lugar aqui, Gucci e cara Aí a gente ia para São Paulo Ah, pois eu vou muito Saio daqui para São Paulo para comprar roupa cara ainda mais Então é isso aí, galera Já, já vocês vão ver o vídeo aí Lá na churrascaria, tá certo? Para a gente vai passar uma hora Mas para você vai passar apenas alguns segundos Tá ok? Já vai deixando o like mais uma vez Comenta bastante, tá certo? Deixa logo o seu comentário aí Se você não deixar o seu comentário Você não vai ser rico Então já deixa o comentário Garanta a sua riqueza futuramente Deixa um oi aí, tá bom? Deixa um oi Deixa um oi nesse vídeo Que você já vai garantir a sua riqueza maravilhosamente bem Eu já vou deixar o meu Eu também, eu estou deixando direto Quando eles comentarem lá Eu já deixo um coraçãozinho para eles E comenta também Para garantir a minha riqueza Então já deixa o seu comentário também Beleza? Então partiu Já, já vocês vão ver a gente lá no restaurante Aqui, ó Boa! Go look in the mirror Say, hey, I'm sold for all the pain I'm sold for all the pain Galerinha, acabamos de chegar aqui no Farofa Carioca Vou mostrar aqui para vocês o lugar Esse lugar é incrível Aqui, ó Farofa Carioca, ó Fica em Aracaju Não liga a sujeirinha ali do carro Ali na lateral Mas está meio sujinho É verdade E vamos agora fazer o desafio Que eu falei que eu ia fazer com a moto de fome, né? Ela já está ligada Já no que eu vou fazer E vamos embora Ela não me ajuda não, vai pegar nada Porque mui é assim, hein? Mui é tudo assim Não ajuda não, véi Aqui tem coragem Saca as coisas dela E tchau E eu aqui com a chave empendurada Gravando Segurando Segurando carteira Segurando tudo Não ajuda em nada Não ajuda em nada Você, né? Você não ajuda em nada Tá pronta? Cadê você? Tá pronta para o desafio? Prontente Então vamos embora Vamos para o desafio, papai Galera, a gente já começou aqui, certo? A gente está ali, ó Preparando um dela, ó lá Tá ali Aí, ó Restaurante Farofa Carioca, aí Quem vim para o Farofa Carioca Pode marcar aqui o reposto depois, tá bom? Já está preparando, viu? A mulher Olha, ele já começou, viu? Já começou, aí Já começou, viu, aí Já começou, lá, aí Vila minha com alho Manda Vamos Manda Pode mandar Tá, tá bom Quer mais outro pedaço, não? Não Com certeza? Aí você está preparando para os outros, né? É claro Ah, estou entendendo a situação Estou entendendo, viu? Estou entendendo Vamos agora, viu, galera Começou Daquele jeito Passado para a morta de fome Vamos ver como Como ela vai se sair aqui Mandou aqui Já chegou outro já, aí Aqui é só chegando assim, aí Diga aí É, pera Para chegar e ficar nervosa Ali, aí Farofa Carioca aqui é desse jeito Ei, morta de fome quer? Coloca aí um para ela Coloca um para ela Pode colocar Eu não Ela vai Valeu, meu filho Prepare, fia Desafio já só está começando Sim, você O que eu escolher Aí é fácil Desafio, fia Aí é fácil Aí é fácil Olha, galera Já botou um medalhão de frango para ela ali Está só começando, papai Está só começando É, só no Medalhão de frango Esse aqui, olha Acho que medalhão porque tem os bacon, né? Os bacon, né? Essa piada aqui não É, peço uma medalha Aqui outro, olha Pão de alho agora Pão de alho Morta de fome aqui é pão de alho Chama a morta de fome Pão de alho O prato nem está cabendo O prato não vai caber Não, meu filho Eu não Não quero, não Agora ela é daquele jeito Eita, a gente já está ficando suando frio Você está no lugar certo Morta de fome já derramou Já esbagaçou, esbagaçando Fia da bexiga, minha amiga Olha aí, eu estou me dando banho Eita barriga da bexiga, velho Ainda bem que é carne, viu aí Eu entendi a referência Ainda bem que é carne Não é chupacabria nem nada, não É só carne aí Olha Bicha toro Aí, pão de alho Você não quer mais um pão de alho? Não quero, não Galera, olha aí Tá aí, aí Morta de fome Já esbagaçou ali Chegou outros pedaços E ela já está ali Já foram duas Dessa aqui já E ela está comendo a jaca aqui E agora eu quero deixar com vocês Comentem aí Vale ou não valeu Esse desafio dela Ela comeu aqui Está comendo aqui Está comendo Ela disse que Enquanto ela Enquanto for Se for esvaziando Ela vai comendo Agora eu quero saber de vocês Olha lá É Paranão, pô É Paranão, é Paranão, meu filho Paranão, é Para isso Galerinha Desafio da morta de fome Parece que foi cumprido, né Deixa eu só abrir o carro aqui A morta de fome já está ali com Ai, deixa eu sentar aqui, né Com Um sorvete já Não para não, velho Não para não, de jeito nenhum Não para, não para lá Olha o sorvete na mão, olha lá Olha o sorvete aí Não é não Misericórdia Estão daquele jeito Ai, galera Lugar incrível, viu Farofa Carioca é um lugar incrível Perfeito Lugar, ó Show, show, show mesmo Olha para isso aí A outra também Não é rio não Tá acabando Deixa eu pegar assim Você quer comer tudo, aí Pagou todo, né Muito bom Ó Agora vamos voltar Para casa, né E aí, valeu, não valeu, não valeu Desafio da morta de fome? Valeu Vou deixar na sua mão aí, galera Vou deixar na sua mão Então é isso, minha gente O vídeo foi esse A gente espera que vocês tenham gostado Muito, 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 muito Eu comi demais Estou com a barriga aqui Barrotada de comida Eu vou ali no banheiro agora Dar uma descarregada E é isso, minha gente Não se esquece de se inscrever no canal Ativa o sininho Porque temos vídeos todos os dias Dez, onze e meio dia Ativando o sininho Você não perde nada Assim que a gente posta Chega aí no seu celular Para você assistir Todos os dias Deixa o seu like nesse vídeo Que é muito importante Comenta aqui o que vocês querem ver Tá? Manda aí o seu Oi Manda aí o que você quer ver Aqui no canal Que aí a gente vai Estar sempre dando uma olhadinha Nos comentários E é isso, meus amores Um cheiro Obrigada por estarem até aqui Quem chegou até aqui Esse vídeo Vai comentar a palavra comida Só quem chegou até aqui Se não tiver o nome comida Nos comentários Eu já achei que nem chegou Então é isso Um cheiro E até a próxima Tchau